Vamos lá, vamos às últimas atualizações do conflito entre o grupo Hamas e Israel. Aliás, é uma guerra, mais uma guerra cruel que o mundo assiste, com crimes de guerra acontecendo a todo tempo. E aqui no Brasil, o Lula não dá o braço a torcer, não quer classificar o grupo Hamas como grupo terrorista. O que é, de fato? Apenas repudia os ataques. Um erro. Mas Israel está mais errado ainda, é mais violento ainda. Ora, apenas o Senado Federal, está aí na sua tela, demonstrou o apoio ao Estado de Israel. Se duvidaram, o Lula vai colocar no Palácio do Planalto a bandeira da Palestina, ou até mesmo do grupo Hamas. Ontem eu expliquei as diferenças aqui entre Estado de Israel, Palestina, Hamas, então quero trazer mais as atualizações dessa guerra. Aqui no Brasil, além do Lula defender o grupo, a Folha de São Paulo, que também é dirigida por petistas, chama os terroristas, sabe de quê? De combatentes. Combatentes do Hamas realizam massacres e fazem reféns no sul de Israel. Não vou colocar imagens, porque são fortes. E é o mesmo jornal, que chamam os manifestantes do 8 de janeiro, de terroristas. Veja que coisa. Cúpula do Judiciário manifesta indignação e Rosa diz que a STF atuará para que terroristas sejam punidos. Pois é, a senhorinha com a Bíblia debaixo do braço é a terrorista. E o terrorista radical que mata qualquer um que vê pela rua é o combatente. Outra aqui, da Folha de São Paulo. Bolsonaro, generais e governo do EDF estimulam o terrorismo. O governo foi mole. Mas o Hamas, os combatentes. E a guerra está assim. Eles estão cometendo crimes de guerra, crimes contra a humanidade. Não tem como classificar de outra coisa a não ser terrorismo, não. Eu estava assistindo o depoimento de um brasileiro que está lá, não sei se é um pastor. Mas ele disse que eles estão assim. Qualquer pessoa, eles pegam, matam. Mulher, então, estupram. Criança. Nesse nível. E aí, você vai defender esse tipo de gente ou passar pano? Não dá. Isso é revoltante. Um site aliado do PT, do Lula, tentou mentir sobre o parabéns que o Lula ganhou nas eleições de 2022 do Grupo Hamas. Mas aí foi checado. Checagem desmente site de esquerda sobre Hamas parabenizar o Lula. Foi o Brasil 247 que noticiou que o grupo terrorista não havia felicitado o presidente pela vitória. Então, não adianta mentir. Inclusive, está circulando aí, viralizando na internet, um vídeo de um dos líderes do Grupo Hamas. Hamas, Bazem Naim, ele elogia muito o Lula nesse vídeo de 45 segundos. E isso foi entrevista a esse canal petista TV 247, que mentiu. Mas foi lá mesmo que teve elogios ao Lula. Isso foi em 2021. O rapaz que postou aí, a notícia até colocou que o Metrópolis tem a cara de pau de dizer que o grupo terrorista Hamas, que parabenizou o Lula, é de ultradireita. É assim, esquerda é assim. Quando a esquerda dá errada, ou parte da esquerda dá errada, eles chamam aquela parte de esquerda de direita. Foi assim com o nazismo, assim com o fascismo, tudo de esquerda. Ah, mas eles brigam entre eles. Esquerda briga com esquerda. É quando briga, ah, você é de direita. Não é de esquerda, não. Você vê quando tinha a guerra aqui entre PT e PSDB. PSDB que também é de esquerda. PT chamava PSDB de ultradireita. Você vê o Barroso chamando o Maduro, a Venezuela, de direita. Não tem como. Então eles são assim. O que dá errado. O que mancha a imagem da esquerda, eles chamam de direita. Mas é esquerda. E agora querem chamar o Hamas de direita. Ou, pra você ver quem tá elogiando, quem tá do lado do Hamas. Maduro. Olha aí. Maduro sai em defesa do grupo terrorista Hamas. Ah, o ditador venezuelano acusa Israel de cometer genocídio contra palestinos. Eu acho que o Maduro tá triste com a morte dos combatentes. Terroristas? Não. Combatentes. Até porque, já atualizando aí as notícias. Israel reassume fronteira com a faixa de Gaza e comunica a morte de 1.500 terroristas do Hamas. Invasão do território israelense começou no sábado 7. É claro, uma guerra no meio urbano você vai ter civis que vão morrer, infelizmente, em ataques. Mas quem começou tudo isso foi o Hamas pegando civis de propósito. Pegando civis. Não é um ataque ali que mata acidentalmente um civil, não. A intenção é matar civil. Já Israel, não. E eles estão em uma guerra. Aí, o que acontece? Com mais de 100 mil soldados, Israel anuncia cerco completo à faixa de Gaza. Porta-voz das forças de defesa do país declarou que as tropas israelenses retomaram o controle de todas as comunidades ao redor. Tem 100 mil soldados, mas Israel tem cerca de 300 mil soldados. É uma força muito maior do que o grupo Hamas. Mas, como eu disse no vídeo de ontem, se o Hamas decidiu atacar é porque se preparou. É porque bolou estratégia. Saiu até a notícia de que o Irã pode estar por trás disso tudo. Eu não duvido. É porque vai o Hamas atacar Israel assim? Então, tem coisa aí. Mais informações. Marinha de Israel captura a comandante do grupo terrorista Hamas. Isso ainda foi ontem, tá? O exército israelense também neutralizou o infiltrado terrorista na faixa de Gaza. Hamas, outra notícia, diz que está aberto para negociar trégua com Israel. É aí que está. Diálogo com o terrorista. É complicado. O grupo terrorista islâmico informou que está aberto para um cessar-fogo, mas o governo de Israel se recusa a negociar com o Hamas. A informação foi divulgada por um alto funcionário do Hamas em uma entrevista telefônica com a televisão Al Jazeera. Al Jazeera, a mesma TV que Gleisi Hoffman foi em 2017, sei lá, ou 18, para pedir a soltura do Lula. O comunicado ao mundo árabe via TV Al Jazeera. Pois é. Questionado sobre um possível cessar-fogo, Moussar Abu Marzouk disse que a organização está aberta a algo desse tipo e a todos os diálogos políticos. Entretanto, o governo de Israel informou que não iniciará qualquer negociação para a libertação dos reféns detidos pelo Hamas na faixa de Gaza. Vale lembrar que tem ali cerca de 180 ou quase 200 reféns com o grupo Hamas. E aí já sabe, você vai dialogar com o cara que tem refém é que vai dar a proposta. Então não é tão fácil assim. O Estado hebraico salientou que todos os esforços estão concentrados na proteção das fronteiras do país. A informação foi divulgada pelo porta-voz do Ministério do Exterior de Jerusalém. Agora não é o momento para essas negociações, porque é uma guerra em curso, explicou o porta-voz. O Exército de Israel informou que tem as coordenadas de todos os reféns israelenses em Gaza. Olha aqui, para encerrar a notícia. A guerra começou mal para nós, mas terminará muito mal para o outro lado. Alertou o Exército israelense, salientando que a reação contra o Hamas será duríssima. Então Israel vai encarar essa guerra e vai fazer de tudo para virar o jogo. Então não tem negociação até então, segundo as informações. E aí, o que acontece? Hamas ameaça transmitir a execução de reféns israelenses de se bombardeios não pararem em Gaza. É coisa de covarde. Essa é uma guerrilha, a estratégia de guerrilheiros, de gente psicopata. Tipo assim, eu posso tacar bomba em cima de você, mas você não pode tacar em cima de mim, senão vou pegar aqui. Então a ideia de reféns é estratégia também. Porta-voz do grupo terrorista responsabiliza Israel pela decisão de matar reféns. Aí você quer diálogo com essa gente? Você tem que aceitar minha proposta porque eu tenho refém seu. Eu tenho aqui civil, militar seu. Pois é, rapaz. Complicado. E agora, sobre o Brasil, infelizmente, teve dois brasileiros mortos. Um rapaz que estava desaparecido, foi encontrado morto. Há pouco, antes de gravar o vídeo, recebi a notícia de que uma menina que estava naquela festa rave, Bruna, de 24 anos, morreu. Então, por enquanto, dois brasileiros mortos é lamentável. E a FAB envia, a Força Aérea Brasileira, envia a segunda aeronave para repatriação de brasileiros que estão em Israel. A FAB iniciou uma operação com seis aviões. E o primeiro, ou a primeira aeronave da FAB, pousa em Israel. Já chegou para repatriar brasileiros. Previsão é que os cidadãos cheguem à Brasília na madrugada da quarta-feira, dia 11. E tem uma coisa inusitada acontecendo com o presidente Biden lá nos Estados Unidos enquanto a guerra come na faixa de Gaza. Biden faz festa enquanto guerra contra Israel avança. Enquanto autoridades buscam vítimas norte-americanas em Israel, o presidente dos Estados Unidos fez um churrasco com música ao vivo na Casa Branca. O que é isso? Às vezes você pode pensar, mas já estava marcado, não vai mudar em nada se tiver ou não o churrasco. Mas isso mostra, ou demonstra, um total desrespeito e falta de interesse em pacificar as coisas. Ainda mais um presidente da maior potência do mundo. Porque a gente precisa deixar para lá, deixar a guerra comer solta. Ramaz vendo isso, Palestina vendo isso. Beleza, não vai estar nem aí, agora é hora. Pelo menos, deixa o churrasco de lado, porque não é o momento para mostrar que existe uma preocupação. Mas não. Vamos de churrasco e música bonita. Se duvidar, o Lula deve estar fazendo isso aí também. Música bonita não, música ao vivo. De repente pode ser bonita, mas esquerda... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, qualquer informação nova, a gente volta a postar um vídeo novo. Não tem como mudar de assunto, falar de outras coisas. É o assunto do momento, dos dias, da semana, talvez do mês. O mundo todo está observando isso daí. E claro, a gente precisa comentar. Quem quiser colaborar com o nosso canal, está passando aí na tela o Pix. A chave é o meu e-mail. BrunoJonsen, arroba, bol.com.br Tem a conta bancária também, conta poupança para quem preferir. Está legal? Qualquer valor será bem-vindo. Que Deus abençoe a todos. Ah, deixa o like também. Comenta aí no vídeo. Compartilha, se possível. Dá uma moral para o nosso canal. E a gente volta em breve. Meu nome é Bruno Jonsen. Até o próximo vídeo.